Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. No Visa Rebelde é um musical de Rodgers and Hammerstein, que vai estrear agora no final de março no Teatro Renault em São Paulo. Para falar do espetáculo, eu trago os meus amigos Charles Miller e Claudio Botelho, duas criaturas tão talentosas, tão fofas e tão amáveis, que eu queria ter uma estampa dessa dupla no meu travesseiro para poder agarrá-los todas as vezes. E Malu Rodrigues. Não, calma. Achei que você não ia falar de mim. Mas seria interessante, dependendo do resultado dessa entrevista, do balcão e tal, a gente pode ver. Mas Malu Rodrigues, que acho que é uma atriz e cantora fantástica, algo mais próximo do que a gente pode classificar como diva. Boa tarde, gente. Boa tarde, eu não sei nem como conversar. Depois que eu virei uma estampa de travesseiro. Você sabe que eu fiquei um mês pensando como é que eu ia chamar você. Isso é incrível. No Viso Rebelde, vocês montaram pela primeira vez há 10 anos. Então, vamos começar com uma pergunta bem óbvia. Qual a diferença da montagem, além do elenco, óbvio, mas da montagem anterior e dessa nova? O que você planejou? Eu acho que a diferença está no tempo, óbvio, e o tempo nos tornou mais profundos em relação a essa obra. A gente teve, nesses 10 anos foram dezenas de espetáculos e a gente tem um outro olhar hoje. Eu tenho muito orgulho de 10 anos atrás. Acho que a de 10 anos atrás, ela trouxe, ela rompeu, ela foi o primeiro de muitas coisas. Foi o primeiro espetáculo da Malu, o primeiro espetáculo da Larissa Manoela, foi o nosso primeiro espetáculo no Teatro Oi Casa Grande, tinham filas na porta, foram nove meses no Rio e nove meses em São Paulo. Foi um acontecimento, não tinha ingresso. Então, é só memórias incríveis. 10 anos depois, eu acho que existe um olhar mais humano para esses personagens. A gente tentou resgatar essa humanidade e não pensar no ícone, a noviça rebelde, o ícone The Sound of Music, Julie Andrews, Christopher Plummer ou Mary Martin. A gente pensou na Maria Cucera, real, no Capitão Von Trapp, Georg Von Trapp, real. Eu acho que a gente está trabalhando a humanidade dessas relações. Malu, é curioso, você fez parte da encenação de 10 anos atrás, não é? Sim, foi o meu primeiro musical com eles, inclusive. É curioso isso, não é? Eles não são uma dupla, eles são um plano de carreira, não é? Você vai fazer uma pilha, vai fazer isso aqui. A gente é um trio, na verdade, entendeu? É que é bem gratuito. Você não pode contar, não é? Não, é uma tira. Não, foi um presente que eles me deram, né? Porque eu sou jovem ainda, na verdade, eu sou, acho que a primeira aqui no Brasil que tem a idade mesmo da noviça, da Maria, que quando chegou na casa do Capitão tinha 22 anos, eu estou com 24. Então... Está ali no laço, quase perdeu papel para você. É, quase. Se eu tivesse um aninho a mais. Mas eles me deram esse presente esse ano, de fazer de novo. Mais ou menos, tem uma peça em casa, está bom, disso eu não vou falar. Mas isso é uma das questões também que a gente quis trazer, essa juventude. A gente deu uma juventude real para os personagens. O Gabriel tem a idade do Capitão, a Malu tem a idade da Maria real. Tudo ficou a Larissa, tem realmente 16 anos. Eu acho que isso imprime, imprime fortemente. Muda a tua perspectiva, Malu? Você trabalhando, você tendo visto a Chiara trabalhar, você tendo feito uma das filhas. Como é que você construiu a tua Maria? Eu acho que eu tenho uma coisa que é exatamente isso. Eu sou mais jovem. Então, eu tenho... É muito diferente, né? Você fazer com 29 e fazer com 24. A gente vai amadurecendo com o tempo. E acho que o legal ontem, eu estava até comentando, é que eu fui crescendo com as personagens que eles me deram. Então, a cada papel, eu vou amadurecendo, amadurecendo, e agora eu sou mãe de 20 crianças. Na verdade, são 20, não 7. Cláudio, você tinha me comentado que você mudou as letras, né? Da tradução da primeira versão que você fez para a versão de agora. E a gente tinha conversado sobre isso. Uma coisa que sempre me cativa quando você faz as versões, você começa a colocar umas palavras que não são tão comuns, né? Você colocou Cafundó, por exemplo. Qual é o desafio de você pegar Rodgers and Hammerstein e dar uma cara brasileira para essa versão? Você se angustia? Você quebra a cabeça? Como é que funciona o seu processo de tradução? Olha, eu realmente ainda me angustio. Acho bom isso acontecer, que eu ainda fique nesse espetáculo procurando novas soluções. Eu troquei uma letra inteira, que é o dueto do tio Marcos com a Baronesa, porque eu acho que a versão anterior não se comunicava, ela tinha pouco humor. E troquei algumas palavras de algumas canções. Eu acho que a ideia é você fazer com que o espectador não pare para pensar no original. E nesse caso aqui, ele é tão difícil porque as canções são muito conhecidas no original. The Sound of Music, por exemplo, é uma canção que acho que está no inconsciente coletivo. Então, é uma luta muito grande do... É minha. A minha luta é fazer com que eu te ganhe e que você não fique assim, ai, 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 ou, ai, é tradução, é tradução. Se eu consigo, eu não sei. Seria, eu não me arvoro a dizer que consigo, mas a minha luta é para isso. E por isso faço há muitos anos esse tipo de coisa. Acho que existe também, em detrimento do sentido, algumas vezes, certas aproximações de fônicas, sabe? Que se a canção termina em ai, por exemplo, é que ela termine em ai, independente do sentido. O Climb Every Mountain, por exemplo, termina em Dream. E aqui a gente termina em Jardim. Certas coisas que ajudam a eu te enganar, você, público, se enganar no sentido de te buscar para mim e você achar que está ouvindo no original. E, Malu... A gente tem que perguntar para o público. O Thomas pergunta como você se preparou para o papel. Bom, primeiro é o primeiro... É, sim, esse papel eu nunca cantei tanto na minha vida e nunca falei tanto na minha vida. Eu falo a peça inteira e eu canto a peça inteira. Então, acho que vocalmente falando é a coisa mais difícil que eu já fiz pela quantidade de canções e de falas. Então, primeiro eu faço aula de canto a vida inteira e me preparo para isso, mesmo sem saber se a gente vai montar no abisso ou não. Mas você fez algum tipo de laboratório? Sim, o Charles, por exemplo, todo primeiro dia de ensaio a gente faz a leitura e ele faz um workshop que é a coisa mais incrível que existe. Todos os atores, as meninas que estão aqui, podem dizer, as nossas freiras lindas, que ele estuda a fundo e ele dá muita coisa para a gente. Então, além disso, você perguntou da Chiara. Existem as nossas inspirações, a Julie, todas as meninas que já fizeram Maria. Então, tem muitas referências para a gente se inspirar. A Rosana Garcia está perguntando que a noviça inicialmente nasceu como uma peça de teatro. Sim. Ela é uma peça de teatro, ela é a última peça da chamada Golden Age. A última peça do Oscar Hammerstein. É de 59. E ela é uma peça de teatro, acho que talvez é o resultado final do exercício de excelência do Oscar Hammerstein e do Richard Rodgers, que estreou com a Mary Martin. É uma grande estrela na Broda. Fazendo papel, ela correu atrás dessa história, comprou... Ela começou como um livro da Maria Kutcher, a Maria Rainer von Trapp, que virou um filme alemão. A Mary Martin viu esse filme alemão, entendeu que aquilo poderia ser um musical e ela chamou os produtores, chamou esses grandes parceiros dela de uma vida inteira. E foi um musical decisivo na história da Broda. Existe alguma diferença entre essas duas artes? Além de, obviamente, o musical ser cantado e coisa que não existe no teatro. Como é que você define? Qual a diferença de você fazer uma peça de teatro, como vocês já fizeram, e um musical? Eu acho que é assim, eu tento sempre que falar isso para os atores. A música, no musical, nesse tipo de musical, de dramaturgia, ela, inclusive, esses compositores e autores são os pais disso. A música tem que adiantar a ação. A música não pode ser aleatória. Se você assistiu o filme da Noviça Rebelde, ela está conversando com as crianças no quarto e, de repente, ela está cantando. Eu acho que, quanto mais eu encarar, eu sempre quis encarar essa profissão de ser um diretor de musical, com nenhuma diferença. Para mim, The Sound of Music é o ser ou não ser. Eu tenho que encarar aquilo sem degrau. Você entendeu? Eu tenho que encarar que não pode ser a possessão de Emily Rose. Começa a falar e, quando, música ruim é assim. A pessoa está falando com você, daí entra os espíritos de Emily e ela começa a cantar com uma outra voz. Daí são demônios que estão saindo de dentro dela. Eu acho que, quanto mais natural for essa passagem, é o melhor. Então, para mim, não existe essa diferença. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas estranham muito. Agora, nem tanto, porque o musical está muito na moda. Mas as pessoas falam, a pessoa está ali conversando e, de repente, ela começa a cantar Sérgio, como está? Esse é o programa. Quanto mais a gente fizer naturalmente isso, menos vai ter esse estranhamento. Eu trabalho com a Malu, com todos os meus atores, não ter esse degrau. Que a música, ela invada e nos leve. Bom, antes da próxima pergunta, eu queria agradecer a apresentação da plateia. Eu acho que é o maior córreo que a gente teve desde a Laura Paulzinha. Olha! Contratei todos. Vale no vista, né? Como diz aquela produtora que falou para vocês, a água é a vontade. A água é a vontade, tá? Mas as firras da lanchonete, vocês não têm que pagar. Estou ficando muito solto, Sérgio, você me corta. Graças a Deus! Porque eu estrago qualquer programa. Não, é bom porque depois o Claudio vai reclamar de você. Normalmente, é você que reclama do Claudio. Ah, na vida, né? O Claudio está quietinho, né? Está vendo como eu estou hoje? É porque eu amarrei ele inteiro, né? Ele está, se você reparar, está todo, tem cobras nele, assim. Tem. A camisa é comprida porque está tudo roxo, de lispões. Tanto apanhar. Claudio, me fala sobre a música de Richard Rodgers. Olha, eu tenho... Ele é muito particular, né? Porque ele tem uma... Esse cara é tão rico que, antes do Hammerstein, ele teve um parceiro chamado Lawrence Hart, que você conhece, o tal do Larry Hart, e juntos eles fizeram 26 musicais. E eles criaram mais hits de música pop e de jazz, por exemplo, do que a dupla Rodgers e Hammerstein, que eles eram da antiga Broadway. É deles. My Funny Valentine, The Lady Is A Tramp, Blue Moon, Manhattan, Bewitched, musicais como Pau Joey, como Connecticut Yankee, na corte do Rei Arthur, etc. Só que era uma velha Broadway. A canção, ela era... Ela aparecia na obra deles como uma distração, ao contrário daqui. Quando o Hammerstein aparece, a canção tem que avançar a história. Por isso são poucos os hits, se você pensar bem. É mais você que é um especialista. Quantos hits a gente conhece de ouvir da obra de... Que não seja Noviça, que essa é a mais. Não, não conhecemos... Não vemos em show de jazz alguém cantar uma canção do Rei Eu. Sim. Não vemos ninguém cantar uma canção de Oklahoma. Mas vimos quantas vezes a gente não vê o Seth Baker cantando My Funny Valentine e a gente quer se cortar inteiro. Isso vem daquela poesia incrível que era a mente difícil do Lawrence Hart, que era um cara deprimido, era um homossexual no armário, sofria muito porque o Richard Rogers era um homofóbico, de certa forma, então tinha que viver escondido, era um alcoólatra, não entregava letras, ficava desaparecido dias, até que finalmente morreu tragicamente, foi achado numa calçada e tudo. Então, acho que o Rogers do Hart, inclusive, era o contrário, ele fazia melodia e o Hart botava letras. Quando entra o Hammerstein, o Hammerstein escreve a peça inteira e todas as letras. Não é fantástico isso? Ele escreve a Noviça Rebelde inteira e todas as letras. E o Richard Rogers vem e musica, se é que existe esse verbo, e coloca música, aquele negócio, e aí ele se torna outro. Com a morte do Hammerstein, ele ainda fez um musical com o Sondheim, que não deu certo, que se chama Do I Hear A Waltz, e fez um musical para o Rex Harrison também. E aí, eu acho que todos têm um final. O final do Richard Rogers é a legenda que ele é, a lenda que ele é, mas ele, com o fim do Oscar Hammerstein, que não conseguiu assistir a estreia da Noviça, o Richard Rogers não consegue empacar mais nada. A Broadway muda, os musicais. Mas aí começa a Company, começa Sondheim. Nós devemos ao Oscar Hammerstein o Sondheim. Sim. Malup, e para você, como é que é cantar Stenders? Você vem de um show que foi dirigido pelo Charles, cantando o Bert Bachra, depois você fez o Simão Apartamento Falás, que as músicas são do Bachra, e agora você está fazendo o Rodgers e o Hammerstein. Como é que é isso? Como é que é você colocar a sua força da interpretação na canção? Então, eu acho que o que é muito legal de trabalhar com os dois é que eles deixam a gente muito livre. Então, é uma criação em conjunto. A gente não precisa imitar ninguém. Então, foi como eu te disse, a gente se inspira em pessoas, em atrizes, em personagens, mas a gente não imita ninguém. Então, o timbre é meu, então, eu faço a luz de canto desde que eu nasci, praticamente, e eu tento trazer a Malu. Então, se eu faço uma personagem que tem uma voz mais aguda, eu tento cantar com essa mesma voz. Então, o trabalho é todo esse, transformar a voz falada e cantada igual. E isso eu sempre fiz, e eles ajudam muito nisso também. E de criação, a gente faz a nossa, é a minha Maria. A minha Maria não é de mais ninguém. Eu posso até ajudar isso, nesse sentido que eu e Cláudia, a gente comenta muito a respeito. Como a Malu começou muito nova com a gente, ela é o teste 001 da Noviça Rebelde. Ela apareceu lá desse tamanho, e eu falei, se ela não cantar, eu já contrato. Porque ela era uma von trappi, assim. Então, ela cresceu fazendo... Ela está no nosso... Ela está no décimo espetáculo com a gente. Décimo terceiro. Décimo terceiro. Então, é muita coisa. Então, assim, às vezes eu me vejo... O jeito dela pensar a frase falada como eu penso a frase falada. E ela canta igual o Cláudio. Ela respira. Ela faz coisas que só ela e o Cláudio. Então, é quase como se fosse... É um... Híbrida da gente. De tanta coisa. E às vezes a gente fica impressionado, assim. O jeito do Cláudio desconstruir a canção, e a Malu, ela tem muito ouvido e ela tem uma facilidade assustadora de fazer. Parece que a voz não passa por ela, né? Não tem essa parte aqui. E ela tem um jeito de fazer muito parecido com ele e o jeito de falar, às vezes, muito parecido comigo. Então, se é o que poderemos dizer, talvez ela seja a nossa filha. Fala aí, se vão ouvir alguma coisa. O que você quer cantar agora? Pode ser The Sound of Music. Participação especial de Flávio Lago. Agradecimento. Flávio. Meu dia acabou E os campos já vão dormir A estrela chegou E eu sei que é melhor partir Mas lá onde as sombras dormem Mil vozes murmuram pra mim E eu paro, espero e escuto Só mais um som Só mais uma canção Que me diz assim A música vai acordando os campos São tantas canções Para despertar A música vem Embalar meu sonho E o meu coração Que só quer Cantar O meu coração Quer bater, quer voar E com o álcool Colibri bem veloz O meu coração Como um sino qualquer Vai soltar Sua voz Sorrir como um rio Que cai nas pedras E vai se espalhar Cantar E sentir Como a ave Aprendendo a rezar Eu vou Eu vou Por aí Quando a dor Me encontra Ouvindo as canções Que eu já sei De cor E o meu coração Vai achar Bem fundo Um amor Maior Eu vou Eu vou Apresentar o programa do convívio Eu falei É puxado Tá difícil pra gente Charles Tem uma coisa que eu adoro no teu trabalho a gente tava conversando Que essa Primeiro Primeiro Essa tua Preocupação Em você situar O Momento do espetáculo Para os atores Você fez um workshop Em que você Explicou A anexação Da Áustria Pela Alemanha Justamente Pro sujeito Não entrar lá Achando que vai Cantar algum enredo De escola de samba Alguma coisa assim Como é que nasceu Essa tua Preocupação É algo que é comum No teatro musical Ou é algo que você Olha E assim Eu não sei nem Falar dos colegas Porque Cada processo É um processo Assim É Eu estudo muito Eu estudo muito Por uma característica Talvez por uma dificuldade É É É De Até de entendimento Numa primeira instância Assim Por exemplo A primeira guerra mundial Se eu sei que o capitão Georg Esteve na primeira guerra mundial Eu entro Talvez Talvez Eu tenha um toque Eu seja obsessivo Eu não me sinto capaz De chegar no primeiro dia De ensaio E falar sobre a primeira guerra mundial Que é dificílimo Falar É muito difícil entender A primeira guerra Eu poderia ser um professor Do Denei Inclusive Se alguém quiser me ligar Eu estou dando aula É Então assim Para você entender A primeira guerra mundial É muito complicado Todos aqueles Só que A novice Ela fala da primeira guerra Eu tenho que falar Da primeira guerra mundial Eu tenho que falar Sobre anexação Eu tenho que falar Sobre a segunda guerra mundial Eu tenho que falar Sobre tantas coisas Que assim Eu me preparo muito antes Então Eu só me sinto seguro Eu só me sinto honesto Com o meu trabalho Como essa é a minha parte Se eu sou capaz de responder Absolutamente qualquer pergunta E isso é muito prazeroso para mim Porque isso para mim É uma necessidade Se eu vou por exemplo Para o apartamento Se o meu apartamento falasse Daí eu mergulho no New Simon Eu mergulho naquela Nova York Eu mergulho naquele mundo De escritórios E isso para mim sempre foi fascinante Quando o violinista no telhado Eu quase virei judeu É assim No hair eu virei Fui fazer yoga Eu acho que é super Você foi fazer yoga? Foi totalmente Claro que a peça passa E eu sou sazonal Porque eu preciso escutar Outras coisas também Eu não fiquei na yoga Nem virei judeu Mas Ainda bem que você Você ficou Com a circuncidade ou não? Fui Vamos É foi importante Esse momento para mim Assim Não puxa Não levanta Que eu corto Então eu acho Que estudar Aquilo Estudar o teatro musical americano Estudar aquilo que eu estou falando Quando eu conheci o Cláudio O Cláudio era uma pessoa que Sabia tudo Disso já Eu não sabia absolutamente nada E para mim Eu sempre fui um esteta Eu achava o musical bonito Por causa das cores Por causa da forma West Side Story Aqueles roxos e laranjas Me enlouqueciam Assim Quando o Cláudio Vinha com tanta informação Eu me sentia boiando É E aquilo eu acho Que eu tive que correr Muito atrás A nossa dupla é muito Muito aquela fábula Da cigarra e da formiga Eu sou a formiga Da dupla Assim Eu preciso Ficar trabalhando O ano inteiro Para ele chegar Genialmente Ah, mas é uma cigarra Mais trabalhadora Existem divergências Já entendi que é hoje Não É chato ficar o Leujando a dupla Mas o Cláudio Ele tem uma capacidade única De síntese Ele vai lá E ele Eu acho que isso É de uma genialidade Muito impressionante Ele O que ele faz Com as versões É muito Bem fácil Para ele Assim Eu acho que tudo Para o Cláudio Vem com muita facilidade Comigo sempre Teve muita dificuldade Entendeu Então acho que por isso Que eu estudo mais Até me tornei um professor Porque Além de eu gostar Dessa Dessa atitude E dessa carreira Eu acho que Que É O gênio é assim Ele tem uma Um start Eu não Tenho que correr atrás O que me chama a atenção Na Na tua direção Charles É que assim Embora você tenha Essa preocupação De situar Os atores Sob o período Do qual O musical Está passando Existe também Uma questão De você aproximar O elenco De uma plateia brasileira Eu posso Posso te falar Três exemplos Que para mim São claros Que é O da Cinderela Que a tua tia Fazia o Mentira Que era da madrasta Que ficou Os tiques Do Marcelo Médici O grande Marcelo Médici Se meu apartamento Falasse Os tiques Do Marcelo E da Malu E o Max O tio Max Interpretado Pelo Marcelo Cerrado Você transformou Um Aristocrata Austríaco Num canalha Nelson Rodriguiano Sim Ou Talvez Os canalhas Nelson Rodriguiano No fundo Fossem Aristocrata É Como é que foi Essa preparação Eu acho Que assim Não posso falar Que é um mérito Meu Só Acho que é um mérito Da dupla Acho que o Claudio Também pensa muito Isso A gente Pensa muito Na comunicação Direta Com o público A gente triangula Muito Se não está chegando Para a gente Também Não está funcionando Eu gosto Muito De também Trabalhar Com o humor Dos personagens Eu sempre Acho que o humor Torna a pessoa Mais inteligente Torna a pessoa Mais O personagem Mais interessante Eu acho Quando você Rir Também Você Desmonta Eu acho Que é uma Outra camada Eu tenho Muito humor Na vida Acho que o humor Me salvou De várias Situações Bem difíceis Então eu gosto De imprimir Isso Nos personagens E eu acho Que a dupla Ela tem Uma obsessão Com se comunicar As letras Do Claudio Tem uma obsessão Com se comunicar A gente quer A gente não quer A risada fácil Mas a gente tem A gente faz Para compactuar Com quem paga O ingresso A gente não faz Para a gente Eu não tenho Essa vaidade De fazer um espetáculo Lindo Incrível Para o meu umbigo Que ninguém entenda Nada Para uma turma Não uma turma Uma turma Que venha Nos assistir Entendeu E fala Nossa como eles são brilhantes Se fizeram A noviça rebelde São todos skinheads Com senhores Fazendo greta Ser passado Num hospício Eu não quero fazer Entendeu Porque as pessoas São loucas Elas já fizeram Rare carecas Então assim Se eu estou fazendo A noviça rebelde Pela Dez anos depois Eu ainda continuo Estudando Como é que eu vou Pegar esse material Que às vezes Pode parecer Ah o material E renovar ele Aspirar ele Transformar Esse material De 59 Agora A gente descobriu Uma maneira A gente está falando De uma noviça Entre aspas Eu não gosto Dessas palavras Chavões Mas empoderada A gente está falando De uma família Resiliente Eu acho que é importante Essa comunicação Você sabe que Desculpa Não Deixa eu te interromper Mas Se você O humor É uma comunicação Que nos dá A nós A quem está por trás A gente que inventou Aquele negócio Que está em cena É uma resposta rápida É muito complicado O espetáculo Que não tem humor Só porque você Não escuta risada Eu trabalhei com o Jerry Zex Aqui no Tive essa honra Para mim Um dos maiores diretores Musicais da Broadway Na família Adams E eu via O Jerry A gente trabalhou muito juntos Na última semana E eu que escrevia as piadas Porque o tradutor era eu Então ele ia comigo Para a plateia Contava quantos segundos duravam Se uma piada durava 25 segundos A gente voltava para a sala E ele falava Tenta melhorar Para ver se amanhã A gente consegue 40 segundos E isso Eu achei muito interessante Essa medida da risada Desse retorno De entender Como é que está Como é que está funcionando Inclusive o humor Na Noviça Rebelde Faz com que aquele final Pungente Que a peça tem Que a peça tem Um primeiro ato Amoroso Engraçado Divertido Não conta Tem gente que não viu o filme Acho que tudo que vai Que vem emocional Depois se torna mais Ele se tira o tapete De quem estava rindo Como é o caso Que a gente fez Com a Vivinha e a Nissete Que é o Quem tem medo O que teria acontecido A Baby Jane Como é o caso De quase toda Grande obra Que não seja tragédia Exatamente O humor Ele interessa Os ex Aliás Eu entrevistei Graças a você E os ex Que põem essa preocupação De falar assim A gente não pode Vender um espetáculo Da Broadway Para o Brasil Sem adaptá-lo Para a realidade brasileira Ou sem colocar Algum elemento De brasilidade Porque senão Vira Uma Uma simples franquia Não vira um espetáculo Eu lembro Na Família Adams Era exatamente isso As piadas foram adaptadas Ele se empenhou Ele estava aqui E ele Nós tínhamos uma Família Adams Da qual eu tenho muito orgulho Muito abrasileirada Muita brincadeira Que o próprio diretor Permitiu Algumas equipes Que vem E eu participei de muitos Não tem esse interesse Mas quando tem É uma delícia E eu aprendi muito Eu acabei de ver Nós vimos juntos Eu e Charles Um Hello Dolly Do Jerry's X Na Broadway Que é impecável Impecável E o que você pode me dizer No Vice-Reval Tem um grande Standard Que acabou virando Um grande standard de jazz Que é My Favorite Things E é uma letra Que eu suponho Que é muito difícil De você transcrever Para a realidade brasileira Me fala um pouco Como é que foi essa tradução Essa foi bem livre É uma tradução Bastante livre É Ela A situação na peça É bastante diferente da do filme Porque no filme é uma cena Na cama Na cama com as crianças Com as crianças E na peça Ela é logo no começo É uma cena da Maria Com a Madre Eu gosto tanto dessa música Tanto Que eu fiz mais letra Do que tinha Porque a canção Que nenhum americano Esteja ouvindo Mas é que a canção original Ela só tem um verso É uma vez Repete igual Na nossa A Madre canta Uma outra letra Porque eu realmente Me empolguei E tem essa coisa fônica Que é tudo things E aqui todas as rimas São em Não é exatamente thing Porque a gente não tem isso no Brasil Mas foi uma letra Onde eu me permiti realmente Eu acho que eu falo chaxim Capim Capim Jardim É uma quantidade de ins Porque são favorite things São coisas E é um engraçado Que eu estava vendo outro dia Acho que talvez você tenha até visto Por aí o vídeo do Michael Feinstein Contando como o Hammerstein Escreveu essa letra Ele fez uma lista De rimas Em thing Em ing E aí ele foi escrevendo A canção depois De ter a lista de rimas Malu, você pode nos dar a honra De cantar? Sim Por favor A segunda letra é a Gótia Que canta Você quer trazer a Gótia? Gótia, você quer vir? Gótia, você vai dar esse prazer? Vem, Gótia Claro que eu acerte a letra Você está em rede nacional Você está em rede Óbvio que acaba dele Essa é a Gótia Faz um charme Quer ficar aqui comigo? Faz um charme Eu fico em fé Para você, peraí Faz um charme Fala assim Eu nem precisava preparada Para isso Eu não estava mesmo não, gente É, eu sabia Eu queria ferrar você Mas vocês Fica aqui no meu lugar Ah, é? Vai ser aí Ah, meu amor Fica Bom, é assim Informou Eu já estou muito apegada Sou muito apegada já adiante Ok Gota de chuva Bigode de gato Laço de fita Cordão de sapato Flor na janela E botão no capim Coisas que eu amo E são tudo pra mim Doce na mesa E sol na cozinha Bico de pato E chapéu de palhinha Banda passando E soando clarim Coisas que eu amo E são tudo pra mim Lona de circo E tapete de grama Bola de neve E botão de pijama Doces invernos Chegando no fim Coisas que eu amo E são tudo pra mim Se a tristeza Se a saudade De repente vem Eu lembro das coisas Que eu amo E então De novo eu me sinto bem Gota de chuva Bigode de gato Laço de fita Cordão de sapato Flor na janela E botão no capim Coisas que eu amo E são tudo pra mim Língua de trapo E bochecha vermelha Lua passando Na fresta da telha Brisa assoprando E assopenteando Sardim Coisas que eu amo E são tudo pra mim Bola de gude E nariz de cachorro Uma igrejinha No alto do morro Carta contando Tintim por tintim Coisas que eu amo E são tudo pra mim Se a tristeza Se a saudade De repente vem Eu lembro das coisas Que eu amo E então De novo eu me sinto Se a tristeza Se a saudade De repente vem Eu lembro das coisas Que eu amo Eu lembro das coisas De novo eu me sinto Bem Obrigado Só pra você voltar, Sérgio Tá bom, obrigado Mas no teatro ela acerta a letra Acerto Só no dia Mas a madre A madre ela não lembra direito Essa letra Ela tem problema de memória É uma senhora Eu não falei que eu humanizo Todos os meus personagens Ela nunca é A madre tá nesse momento Da vida Não, eu pensei que você ia dar Uma chibatada Não, a madre é senhora Ela pulou Brisa Soprando e penteando o jardim Dos versos que eu mais fiquei Horas trabalhando Como é que a brisa Penteia o jardim Como é que você me tira isso O áudio ele escreve Umas letras bem fáceis Hoje a gente tava lembrando Hoje é o aniversário De Stephen Sondheim Sim Que dia especial Da gente estar aqui É verdade Aliás, a gente só tá aqui Por causa do Stephen Sondheim É verdade De certa forma Eu digo Eu só sou artista por isso Eu acredito que você Muito do jornalista que você é De música é por isso A Malu também De todos nós É verdade Aliás, também é aniversário De Sir Andrew Lloyd Webber É, mas e se a gente Não se tá lembrando, né? Nós não somos artistas Por causa desse Olha, eu me lembro sim Porque eu sou o letrista Do Fantasma da Ópera Que estreia no segundo semestre Aqui em São Paulo Fui eu que falei Você tá do T4F Quem falou foi Pode ficar tranquilo Não foi o Claudio Não, mas é um belo espetáculo A gente gosta do Fantasma É belíssimo Uma vez O que me chamou a atenção No teu estilo de tradução Eu lembro justamente Quando você falava Que os produtores Porque é The Phantom of the Opera Is there Aí eles queriam Que você fizesse O Fantasma da Ópera Aí você teve Que teve um trabalhão Pra falar pra eles Assim O ideal é O Fantasma da Ópera É Essa foi uma Havia uma vontade muito grande Eu acho que a obra Precisa disso O Fantasma precisa Dessa literalidade Assim É difícil Não há Não há como fazer Não ter tantas liberdades Com o Fantasma Porque ele é muito engessado Na forma E as letras Elas são Elas realmente são arcaicas Elas são da cabeça do Fantasma Eu acho uma criação fantástica O Fantasma da Ópera Do Harold Prince principalmente Com o Sir Andrew Juntar aquela loucura toda E fazer aquele espetáculo Aliás está sendo refeito É Há uma nova direção Que vem por aí O Fantasma Lá fora ou aqui 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 vai ser a mesma produção Sei Que é aquela que está em cartaz Em Nova York Mas estão criando um novo Fantasma Como criaram um novo Lemis Ah Que é um Fantasma mais light Né Uma outra visão de direção É uma produção do Cameron McIntosh também Não teve o acidente Só o Malmeiro Mentira 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 Ele não usa máscara É só um tapinha de olho Eu fui assistir o Fantasma em Londres Um ano e meio atrás Eu acho que deve ser É o melhor papel E o pior papel Para um personagem É o melhor papel Porque você tem músicas Ótimas para se cantar E é o pior papel Porque ninguém reconhece Você na saída do teatro Ah mas isso agora Pense em Cats É pior Se você não sair com a roupa Fazendo assim Não vai saber que é a gata velha Foi triste O ator A pessoa está assim Que nem uma louca Debaixo da pelúcia Meu filho queria tirar uma foto Aí o cara que teve Falou assim Olha eu sou fantasma Se vocês quiserem tirar a foto Quem faz os fantasmas sou eu Mas só Falando no Sunheim Vocês A grande virada Assim A marca Müller e Botelho Nasce com uma versão Corajosíssima Que vocês fizeram De Company Eu queria que vocês falassem Um pouco sobre isso E não sei se você assistiu Malu Eu queria até ver Se você assistiu Não Ela não tinha nem nascido Eu acho Foi em 2000 Era proibido Olha aquilo foi assim A gente tinha já feito Algumas tentativas de musical Nós éramos dois Nem tão garotos assim No ano 2000 Mas tínhamos já feito O nosso Co-Porter Ele nunca disse que me amava Que era um musical Meio revista A vida do Co-Porter Tínhamos feito As Malvadas Tínhamos feito a série Chiquinha Gonzaga Mas na cabeça maluca Minha Naquele momento Eu acho que era mais minha Eu falei A gente vai fazer Company E sou eu que vou fazer o Bob Assim É uma decisão Quase como dizer o seguinte Vou sair e comprar um Lamborghini Sendo que eu não tenho dinheiro Para comprar nem um Fusca velha É verdade Mas a gente se juntou A um cara maluco Que era um produtor amigo Um cara A quem a gente deve isso Que é o Claudio Magna Vita Que falou Vamos fazer sim Eu consegui os direitos O Jorge Tacla Na verdade Comprou os direitos Para a gente Naquele momento Ele iria fazer Depois Eu agradeço ao Jorge Por isso sempre Ele saiu do projeto Mas nós ficamos E fizemos um Company Que rapaz Deu certo Foi ali É pretensão dizer que deu certo Acho que deu certo Deu certo porque Lotava o Teatro Vila Lobos Era a primeira vez Que se usava o fosso do teatro Como orquestra Nunca ninguém tinha aberto O fosso do Teatro Vila Lobos No Rio Ali a gente fez O próprio Sondheim Veio ao Brasil E ele realmente Se recusa Mas o George Firth Que era o libretista Veio para a estreia Se encantou muito Com aquela coisa Porque a gente Não tinha nem Nem Como é que é o nome Não tinha Facebook Não tinha o Youtube Tinha nada Mas eu tinha celular Acho que não tinha celular Não Celular acho que devia ter Dois mil Tijolão Aquele tijolão O George Firth Veio para cá Achou que ia encontrar Um monte de índio E ele viu uma produção Bastante vigorosa Com Vamos cortar o Bob Eu era só um cara Que inclusive o Bob É um papel menor Nessa peça Ele viu Totia Meirelles Arrebentando Fazendo a The Ladies Volante Que não é uma canção Não é Joanne E uma tradução também Praticamente impossível Ele viu a Cláudia Neto Fazendo I'm Not Getting Married Today Viu a Sabrina Korgut Fazendo Ele viu essa Daniel Boaventura Fazendo um dos maridos Ele viu Então Ele viu aquela coisa toda Ele ligou para o Sondheim Daqui Do Rio E disse Você precisa vir Do Saguão do Teatro Do Saguão do Teatro E aí deu uma semana O agente do Sondheim Me telefonou Ele falou Mr. Sondheim is in town But he doesn't want to be seen Ele estava no Copacabana Palace He's going to Ele vai ao teatro Essa noite Pronto Eu morri Antes Mas aconteceu E ele foi com o Cameron McIntosh E foi com o Cameron Então assim É um dia na vida Para mudar a vida De todo mundo É Realmente é o cara A quem eu idolatro E que eu gostaria De fazer mais coisas Fizemos o Lado a lado Com o Sondheim Tenho planos De fazer outros Espetáculos dele Mas acho que é um momento Que você precisa se comunicar Muito com o público E o Sondheim É um autor Difícil De certa forma A gente tem que saber Exatamente o que fazer Como fazer E é É isso A gente estava falando Sobre essa questão Do Rogers Ter sido o mentor Do Sondheim Agora me bateu Uma loucura na cabeça Porque tem Na novista Tem uma canção Que fala sobre Aristocracia Que é a canção Que o Max Canta E se a gente for ver A Little Night Music Você tem uma canção Que fala sobre Aristocracia Do ponto de vista Dos empregados É É engraçado Como essa Essa questão Da luta De classes sociais Está presente Na obra E de uma maneira Bem contada Não é uma maneira reta Não é uma maneira Rancorosa Ela é uma maneira irônica É É engraçado Acho que ele herdou Esse humor Do Tem uma Você sabe bastante Da vida do Sondheim E tudo Tem aquela famosa Ele foi adotado Pela família Ele teve problemas Que não vem ao caso aqui Com a mãe Com o pai E tudo Foi adotado Pela família Do Hammerstein E aí ele escreveu o musical Ele por conta dele Escreveu inteiro E era o primeiro musical E ele tinha certeza Que ele tinha arrasado Aí deu para o Oscar Hammerstein Ler E o Oscar Hammerstein Ele falou Bom Claro que eu devo ter escrito O melhor musical do mundo E o Oscar Hammerstein Falou assim Olha Sinceramente Então é uma merda Rasga e joga fora E a partir dali Ele entendeu Muita coisa Esse sentido Como fazer a letra Ir adiante E Aprendeu com o cara Que mais Um dos letristas Mais importantes Da história do teatro E o Sundheim Se recusa a ser Um songwriter Ele é Um compositor De teatro Nada do que O Sundheim Nunca escreveu Uma canção Para tocar no rádio Isso ele herdou Dessa Ele Inclusive Se recusa também O nome de Autor de ópera Não gosta De ser Tratado Como um compositor De música clássica Embora tenha Muito disso A gente sabe que tem Mas ele é Um cara Muito ligado Ao teatro Ele vai a ensaio Enquanto aqui Às vezes A gente não consegue Levar nem os caras Que a gente homenageia Nas festas Calma Calma Como disse o Zé Pedro Venha para a luz Venha para a luz Mas eu acho Que também existe Essa coisa Que o próprio Hammerstein tem Que essas listas Ele adora O Sundheim Também é um homem De palavras Palavras cruzadas De listas Favorite things É É Que é uma característica Do Cole Porter Eu também Bastante São chamadas List songs É List songs Que não são de listas É que O Hammerstein Ficava fazendo listas O tempo inteiro Como o próprio Sundheim Também faz E tem E o Sundheim Tem Viu ali O cara O cara que inventou A minha profissão Foi o Oscar Hammerstein Então A profissão Era do produtor Quando ele senta Ele começa De dirigir as próprias coisas Eu acho que Trouxe esse autoral Para o próprio Sundheim Acho que está tudo Muito conectado É Isso é interessante O Hammerstein É o primeiro Cara a peitar De que havia um diretor Que não era o produtor É Isso derruba Todo o mundo De Ziegfeld De todos aqueles caras Que quem mandava Eram eles Quantas mulheres entram Quantas mulheres saem Onde elas levantam a perna Então não havia Essa figura do diretor Como não havia No cinema também É Porque os Ali tinha O Oscar Hammerstein Tinha uma obsessão Em aprofundar Esse lugar Esse lugar Do musical E eu acho que Por isso Que essa Golden Age Que eles falam É onde Aprofundar Onde a canção É tão importante Quanto o personagem Onde a dança Tem um papel Particular É um personagem Também É onde juntar Essas três coisas Porque Antes Dos primórdios Do musical Que é De origem Americana As coisas Começavam separadas A interpretação Os comediantes A música A dança E com esses caras Uma coisa É tão importante Quanto a outra Por isso que Por exemplo Um personagem Como a Maria Que é Para atletas De elite Ela fala o tempo inteiro Ela não é Que ela fala sentada Ela fala correndo Ela chuta Ela carrega Uma case De violão Que pesa Dezessete quilos Dezessete quilos? Mais ou menos É por aí Não tem um corpo Ali dentro Tem um cadáver Dali Tem coisas É físico A coisa é física Se você não tiver Preparado para isso Você não faz Quando ela fala Que ela começou a estudar Desde novinha É por causa disso Você não inventa Uma Maria Reiner Fala na rua Como a Chiara Fez brilhantemente Já tinha passado Por uma Uma história Muito grande Porque é muito difícil É para atletas Eu acho incrível Como você sai De um Simão Apartamento Falasse Que é uma comédia Do Bacra Para Ano Vista Rebelde Essa coisa De você Desvestir um personagem E vestir outro E você começou o ensaio Enquanto ainda estava fazendo Simão Apartamento E fazer novela E novela Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Bom, a gente tem Alguns convidados especiais Hoje Eu queria chamar Duda, vem cá Vem cá Agora não dá para você fugir Que bonitinho Vem cá Tudo bem? Você está gostando? Estou mesmo Mesmo? É O Daniel que mandou Para você falar isso, né? Não Não? Não O que você quer Que a gente faça agora? Não sei É para te conversar Tem mais alguma música? Temos um trio Não saiu Não tem? Dez Freiras Então ótimo Eu também queria chamar A presença de Maria Bravo Raquel Antunes E Jana Morim E Gótia Para fazer o que elas quiserem fazer Porque eu não sei o que elas quiserem Fala assim não Você acha que a gente quer fazer? Musicalmente falando Vocês querem cantar alguma coisa para nós? Só um cantambrela da Rihanna É, não tem microfone para todo mundo Mas a gente divide Isso A gente coloca no meio A gente explica o que elas vão fazer? Ou deixamos? Pode explicar Eu nem sei o que elas vão fazer Explica, Cláudio Que é o número da peça É a canção que se chama How do you solve a problem like Maria Que as freiras fazem Logo no começo Essas quatro freiras E a madre superiora Porque temos uma superiora Que é Gótia Gótia Ai, eu gosto tanto dela Mas parece que ela está sempre metida em crancas Não? Não Pois é exatamente isso que eu estava falando Essa menina é um perigo Não para mais Não fique em paz Só faz se machucar E dança quando vem pra missa E canta pra rezar Tem folhas no cabelo E remendo no avental Tá sempre assobiando no covento Absurdo! E sempre tá atrasada Mas não perde a comunhão Demora pra acordar Mas nunca perde a refeição Eu sinto imensamente Mas não posso mais calar Maria não foi feita pro convento Eu peço permissão pra divergir Pois diga, irmã Margareta Maria faz-me rir Como se faz pra consertar Maria Como se cala o galo de manhã Qual a palavra pra explicar Maria Cabeça de vento Lelé Há tanta coisa pra dizer pra ela Tanta palavra e tanta explicação Mas ela só faz correr E a gente não vai saber Como amarrar a nuvem num cordão Ai, fala palavra pra explicar Maria Como pousar a lua sobre a mão Junto dela eu fico assim Meio tonto e meio assim Sem saber pra onde aponto o meu nariz Ela é sempre imprevisível Ela acha tudo incrível É uma fofa É uma doida É feliz Faz barulho com o que Faz a gente enlouquecer Não dá trégua Não tem ponto nem final É uma peste É gentil Ela é doce Infantil É uma tonta É um anjo É normal Como se faz pra consertar Maria Como se cala o galo de manhã Qual a palavra pra explicar Maria Cabeça de vento Lelé Tantã Há tanta coisa pra dizer pra ela Tanta palavra e tanta explicação Mas ela só faz correr E a gente só vai saber Como amarrar a nuvem num cordão Ai, como se faz pra consertar Maria Como pousar a lua Sobre a mão Agora a Tininha, a produtora, não vai reclamar É mais da gente ter tirado as freiras do teatro Pelo menos elas trabalharam Mostramos elas aqui Elas no tom do sobe Então tá bom Bom, e com isso nós encerramos o nosso Veja Música Eu queria agradecer de todo o meu coração A Gótia Eu que agradeço A Raquel Antunes Jana Murim Maria Bravo Meus queridos Charles Meller e Cláudio Botelho E a maravilhosa Malon Rodrigues Além do nosso querido Flávio Lago Que se empenhou Teve que liberar o teclado Que não trouxe Que foi barrado É, foi barrado Não trouxe RG Não trouxe nota fiscal É, é uma loucura Lembrando que a Noivista Rebelde estreia no dia 27 No Teatro Renault Em São Paulo Assistam Não percam Porque é um espetáculo como poucos Muito obrigado E até o próximo Veja Música E aí E aí E aí E aí Obrigado.